Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje eu tô trazendo um vídeo até diferente, nem fiz introdução nem nada Porque hoje a gente vai falar de uma coisa interessante que aconteceu no anime de One Piece O verdadeiro final do arco do ano revelado Sim, não tem no mangá esse final Mas ao mesmo tempo, como que um anime consegue deixar as coisas melhores do que o próprio autor da série Tem muita coisa interessante nesse vídeo Assiste até o fim porque você vai entender quando um filler é necessário e quando ele é desnecessário E principalmente nesse ponto, o que ele agregou para a história do mundo de One Piece Deu um final digno ao arco do ano, um dos arcos favoritos da galera, inclusive um dos meus Só que antes quero pedir um favorzão pra vocês, como vocês sabem eu estou na final do Prêmio eBest Que é uma das maiores premiações da internet, graças a vocês Estou concorrendo com Peter e Nerd e com Gaveta Que são dois criadores de conteúdo enormes, com milhões de seguidores Eu sou o menor aqui, falando somente de anime Se você puder dar essa força e votar, o link tá aqui na primeira descrição Leva mais que 20 segundos e olha só, você pode votar duas vezes com uma conta Se você tiver mais contas e quiser me ajudar, eu agradeço de coração Compartilha aí nos grupos de anime que você tá Dá essa força pra gente conseguir pegar esse troféu lá pra pior geração de todas Recadinho dado, agora vamos falar tudo sobre One Piece 1084 Então vamos lá meus amigos, One Piece é uma série semanal Seja no mangá ou no anime E Tiro Oda, olha só, é responsável somente e unicamente pelo mangá Preto no branco O anime é uma equipe totalmente à parte Porém, é bem comum Oda tirar algumas folgas entre os lançamentos E termos semanas sem o lançamento do mangá Com o anime isso não existe, sua periodicidade é pontual com o lançamento toda semana Então o anime consequentemente publica mais episódios do que capítulos são lançados E pra eles conseguirem manter uma distância de segurança, eles tem tempo pra isso A diferença de publicação é de quase um ano a um ano e meio Ou seja, um capítulo que Oda solta hoje, só vai ser animado daqui um ano ou mais Mas claro que o anime pode acabar se aproximando perigosamente dos lançamentos do mangá E assim nasce os fillers pra corrigir isso O que são fillers? São episódios de preenchimentos com histórias que não existem no canon original do mangá Geralmente são utilizados, sim, quando o anime se aproxima da publicação do mangá E para dar um fôlego aí para o autor se afastar um pouquinho mais Para não ter problemas nas periodicidades E a equipe de animação acaba colocando histórias totalmente novas e originais Os fillers podem ser bons ou podem ser ruins Um exemplo que eu acho tenebroso de excesso de fillers é no clássico anime Bleach Ao qual você tem arcos e mais arcos misturados ao canon E somente com um guia pra saber o que é canônico ou não O One Piece tem uma história muito legal com seus fillers Pois a maioria deles são bons Alguns perigosos, claro Quem não se lembra aí desse poneglyfe de Arabasta com Zoro e Chopper encontrando ele Isso é um filler Ou Luffy conversando com um dragão Antes mesmo da voz de todas as coisas ser introduzida na série E isso ocorre no arco filler do dragão milenar Então fillers podem confundir fãs até os dias atuais Só que não vou longe em dizer aqui que o One Piece tem o melhor arco filler já feito O arco G8 Se você só leu o mangá eu recomendo você parar tudo agora E apreciar essa obra de arte que é o G8 Bom, agora sabendo da dinâmica dos fillers Chegamos ao ponto crucial O episódio 1084 que corrige Na verdade ele mostra o verdadeiro final do arco de Wano O arco de Wano se estendeu por longos 4 anos Seu início no mangá foi em 2019 Ele emergiu como uma das histórias mais icônicas e impactantes da série The One Piece Porém, apesar do seu brilhantismo A conclusão do mangá deixou os fãs Isso inclui eu com uma sensação de insatisfação A resolução apressada não conseguiu encerrar diversas subtramas E acabou negligenciando personagens cruciais na despedida Como Ryori, Otama e as nove bainhas vermelhas Ele foi apressado E eu tenho minha teoria pessoal Que isso teve a ver com o lançamento do filme Red Onde o Oda teve que apressar as coisas Apenas para fazer Shanks aparecer na entrada de Wano Para divulgar esse filme Eis então que temos esse brilhante episódio 1084 Que conserta tudo Ele é canônico? Não Mas eu gosto de dizer que Quando algo preenche lacunas do canon Sem alterar nada diretamente dele Considerem eles como parte da história Um exemplo simples O Zoro foi confirmado descendente de Ryuma em um SBS Um campo de perguntas respondidas pelo autor Mas pelo mangá ou pelo anime Isso nunca foi dito E este episódio, diferente de alguns É um dos melhores preenchimentos já feitos na história O episódio em si Ele inicia com o Luffy refletindo durante todo o seu tempo No país de Wano enquanto ele visitava o que era um dia as ruínas do castelo de Oden E as nove bainhas vermelhas acabam se aproximando do Luffy Expressando toda a sua gratidão e curvando-se diante dele Reconhecendo aí o impacto que ele teve no destino da libertação de Wano E aqui algumas correções começam a fazer muito sentido Porque temos uma menção muito legal A Iso e a Shura Doji Que são um dos maiores pecados desse arco no mangá Eles morreram Mas ninguém se importou Nem nós Nem os personagens Nesse episódio Temos o Kiko fazendo comentário sobre seu irmão Assim como seus companheiros As bainhas agradecendo a Luffy Também tornou toda essa cena muito mais brilhante Mais um fechamento esquecido pelo mangá Também veio à tona no episódio Carrot, ela desaparece do mangá Após ser nomeada nova governante do Ducado de Mokomo Eu definitivamente achei estranho Como no mangá eles nem se despediram dela Eu estou super feliz por eles terem expandido isso aqui Ainda não concordo com a escolha do desfecho dela Dela ser nomeada governante Em uma série sobre liberdade Ver uma personagem tão amada ter um papel que ela não quer Deixa tudo meio deslocado Mas pelo menos este episódio Realmente lhe deu um adeus Mas ainda está longe de ser um bom final para Carrot E olha só que os animadores preferem o Zoro A qualquer outro personagem Isso é indiscutível E não à toa temos um dos melhores momentos Que é com foco em Zoro Uma cena inteiramente original Feita pelo anime onde ele visita os túbulos de Yasui e Pedro E ele serve saquei um sinal de respeito Em uma conversa comovente com Ryori e Toko O Zoro reflete sobre toda a sua jornada e o ano E a Ryori expressa os seus sentimentos Transmitindo como sentirá falta do Zoro E reconhece a necessidade de se despedir de Ema A espada de Oden agora empunhada por Zoro A conversa também revela o reconhecimento de Ema Por Kaido enfatizando o domínio de Oden Com esta espada e a determinação de Zoro em superá-lo A admissão de Zoro de que salvar o ano com Ema Não foi suficiente Alimenta aí a promessa dele se tornar mais forte E manejar a espada lendária com mais habilidade Eu considero essa aqui uma das melhores cenas Porque o Zoro e a Ryori Eles tiveram tantas cenas legais lá em Ringo Tinha uma conexão muito interessante Para quem gosta até de casais É impossível você não shippar os dois aí no final da série Se casando e continuando a linhagem dos Shimotsuki Eu gosto bastante da interação deles E eu fico feliz que colocaram essa cena aqui Porque no mangá mais uma vez foi simplesmente esquecido E essa revelação da espada de Oden e a interação com Ryori Fornecem acho que o encerramento que os fãs ansiavam Oferece um final relativamente bem elaborado E emocionalmente ressonante para todo o arco do ano Faltou a visita do Zoro ao túmulo do Ryuma E a despedida da espada Shusui Mas eu creio que isso vai voltar mais à frente Talvez em um flashback Ou quem sabe em um retorno ao ano O fato de não colocarem aqui nesse episódio Nos confirma que essa cena da visita do túmulo do Ryuma Tem uma relevância futura Já a cena do Sanji foi extremamente agradável de se ver Ao mesmo ponto que deixou ele um pouco fora do seu personagem Que tanto conhecemos Afinal uma mulher corar pelo Sanji e ele sendo agradável Tem algo errado aí Falei que os animadores gostam mais do Zoro Temos Minatomo e o Carpinteiro e o Frank tem dos seus momentos Mas a cena mais legal aqui é do Chopper e do Beppo Onde o nosso médico entrega algo ao Beppo Pra quem lê o mangá e está nos atuais Já sabe que é isso que o Chopper entregou E eu achei muito boa ter essa cena aqui O fato de lembrarem disso na verdade Até me passa a sensação de que eles animaram Algum manuscrito, algum capítulo que foi descartado pelo Oda E claro, também uma das melhores partes que temos É a despedida adequada de Luffy e Otama O início do arco do ano é praticamente com Otama Ela foi uma peça central emocional de todo esse arco A principal motivação do Luffy pra lutar contra o Kaido Mas a falta de interações entre os dois nos estágios posteriores do arco Incluindo a falta de uma despedida adequada Foi um pecado e tanto Prejudicou muito o andamento da história Acabou fazendo com que a Otama se tornasse irrelevante Ao final de toda a história Mas o anime veio pra finalmente dar a Otama uma despedida adequada Fechamos aí com a despedida de Otama Que pra mim foi a cereja do bolo, especialmente a cena em que o Luffy disse Que não esqueceria o arroz que o Otama alimentou ele E quando o Otama viu o reflexo de Ace no Luffy Foi maravilhoso Algumas dessas cenas eram realmente necessárias no mangá O ano é um dos melhores arcos já feitos Então eu apreci os esforços da Toei para compensar o que houve no mangá Afinal, a culpa foi deles mesmo Eu duvido que o Oda queria que o ano terminasse como terminou Mesmo que em alguns chapéus de palha Parecesse um pouquinho fora do seu personagem aqui Esse episódio foi realmente ótimo Eu torço pra mais filler dessa qualidade Eles poderiam fazer isso animando as histórias de capa do mangá Que contém uma vasta riqueza de conhecimento E que acaba perdido pelos fãs que só veem o anime Muito legal né galera O que você achou desse episódio? Você gostou desse fecho que o anime deu? Eu gostei Vou ser sincero pra vocês que Quando tem filler Eu nem faço qualquer tipo de vídeo sobre isso Geralmente coloco algum outro tipo de história pra vocês Mas esse aqui eu fiz questão Vou fazer um vídeo desse filler Porque ele deu o final verdadeiro Deu ano O final que o mangá não deu Isso é surreal né Curtiu? Faz seu review Me diz o que você achou Qual cena você gostou mais aqui Deixem seus comentários Eu adoro ler o que vocês pensam Se você gostou desse vídeo Deixa um like Não esquece de votar no mangão também Até a próxima Valeu por assistir Fui Fui Tchau, tchau.